Fala rapaziada do canal Fábio Giga Pro Tô sumido né, galera perguntando aí o que aconteceu, que eu tô sumido Bom rapaziada, final do ano eu tirei aí umas férias Mas acontece que na virada do ano, lá pro dia 2 mais ou menos Eu acabei contraindo influência E fiquei bem mal mesmo Tava de dieta apertada, treinando forte E acaba que os sintomas ficam muito mais fortes Realmente me derrubou E eu fiquei uns 10 dias bem mal aí Tomando antibiótico, caramba Mas graças a Deus já tô bem Retomei a preparação Tô saindo aqui da área 51 Acabei fazendo um treino de perna Acabei também no último exercício aí dando uma fisgadinha aqui no adutor Mas tudo certo, nada grave E vamos pro mercado agora Comprar algumas coisas no mercado e da minha dieta E vamos voltar aí com o canal, vamos voltar com os vídeos Agora com força total aí pra Ohio Vocês vão poder acompanhar no meu canal e na Growth aí Toda a minha preparação Até Ohio, eu e a Júlia Vambora, vamos pra cima Sei que é um campeonato muito difícil Um line-up muito, muito difícil Um dos line-ups mais difíceis de todos os tempos A galera falou, pô, Fábio, mas você pega a pedreira Vai ter só pedreira, só cara bom A maioria ali já pisou no Olympia Quem não pisou já está qualificado pro Olympia Mas pra mim ali vai ser uma vitrine Eu quero estrear bem no Pro Quero que as pessoas me conheçam Saiba quem eu sou Sei que é muito difícil ali galgar uma posição boa Mas eu quero apresentar um bom físico E dali por diante começar a competir mais em outros campeonatos aí E a galera lá de fora conhecer mais o Fábio Giga, né? Saber quem eu sou E apresentar um físico bacana Quem sabe aí até o final do ano conseguir minha qualificação pro Olympia Então eu conto com vocês Me dê essa força aí Manda energias positivas Que a gente está precisando E vamos pra cima Vou dar meus 200% Fazer o meu melhor E é uma luta aí diária É eu contra eu mesmo E vambora, rapaziada Acompanha aí Que vem me dar bastante coisa pra vocês Isso aí é a nossa dieta? É Chuchu, mano? Chuchu é pro cachorro O cachorro tá de dieta também Aí eu coloco um pouco de chuchu na ração Pra ele comer menos Que o bicho tá gordinho Comeu a tilápia agora, né? Que só como carne branca agora Só de peixe Iogurte Eu bato isso com shake de manhã Junto com o whey de Whey 80% da Growth Com iogurte Tilápia E batata É o que eu como Todos os dias agora Pegar água também Que a água tá indo bastante Você tem que tomar quantos litros? Tô tomando mais ou menos 6 litros de água por dia Hoje vai mudar a dieta Por isso que eu tô comprando pouco Porque hoje muda a dieta Provavelmente a noite meu coach manda a dieta nova Então tô comprando mais ou menos só pra agora Porque vai mudar a dieta Vai apertar ainda mais a dieta E... Porque já tá em cima, né? Faz 7 semanas pro campeonato Então vamos apertar mais ainda Pra chegar bem condicionado Bom rapaziada, vou mostrar pra vocês um pouco da minha dieta Daí pra... Pra o Raio Faltaram 7 semanas A dieta tá bem apertada Vocês estão sempre acostumados aí, né? A ver tudo do monstro Aquelas comidas monstras Baldão de macarrão Shake do monstro Enfim Sempre aquele exagero de comida Só que agora vocês vão ver um outro lado Que vocês ainda muita gente não conhece Que é o giga e cante, né? Comendo muito pouco Mas é muito pouco mesmo Então não se assustem, tá? Vou mostrar pra vocês aí Então realmente que a dieta tá bem apertada Então vamos comer aqui uma tilapinha Vou fazer minha tilápia Só tô comendo peixe branco agora na minha dieta Todas as refeições, né? Tirei carne vermelha Praticamente são 4 refeições do dia 3 sólidas com peixe branco Que é a tilápia que eu tô usando Então eu vou pesar aqui Vou ser aí, ó 250 gramas de tilápia Já tá separadinho certinho Tá? Vou fazer aqui minha tilapinha O que eu tô usando aqui pra fazer? Se liga só Nesse spray Óleo de coco em spray da Growth Você encontra lá no site da Growth www.gesprementes.com.br Só um pouquinho, tá? Só uso só uma Uma untada mesmo na frigideira Pra não mudar Só isso, ó Ó Já era Tá? É só uma untada mesmo Então se vocês quiserem usar esse óleo de coco Que tem lá no site da Growth Use o meu cupom GIGA Pra você ter mais descontos ainda E é bom que não gruda nada Você passa na frigideira e não gruda E não precisa exagerar, tá? É só Pra dar uma untadinha mesmo De leve Tá bom? Então eu vou fazer minha tilápia aqui Tô passando fome Vou começar pra vocês Não é fácil Prefiro muito mais gravar os vídeos do monstro aí Comer bastante Do que tá passando fome Porque o negócio tá apertado, cara Tô até fraco aqui agora De falar que não é fácil não Solzinho aqui Bom Então como eu troquei, né? Eu tomei muita carne vermelha Vocês sabem Tava comendo muito filé mignon E agora mudou minha dieta Só peixe branco, só tilápia E cara, realmente o preço das coisas aqui tá um absurdo Eu tô pagando um quilo na tilápia 75 reais Não sei quanto que vocês pagam aí Comenta aí de que estado que você é Quanto você tá pagando na tilápia Porém pra mim foi muito bom Porque o preço do filé mignon aqui em São Paulo Tá uma coisa assim Absurda Eu vou mostrar pra vocês Só pra vocês terem uma ideia Galera Se liga só no preço do filé mignon Que tá aqui em São Paulo Isso aqui é um filé mignon de estrogonofe Tá? Picadinho 139,90 quilos O medalhão tá 150 Então pra mim foi uma boa Ter trocado Pelo menos é metade aí do preço Mas cara, realmente os preços das coisas Tão absurdo Nunca imagina a minha vida Que eu pagar um quilo de carne 150 reais Agora eu tô no peixe Também pra mim é caro Porque eu lembro antigamente A tilápia era 30 conto Aquilo de tilápia Hoje você tem que ter 5 reais Então, mano Só pra fazer dieta agora Tá difícil Eu imagino que as pessoas Que não tem patrocínio Fica mais difícil ainda Realmente tem que ser um guerreiro Pra entrar nesse mundo Que não é fácil Vai dinheiro mesmo E vamos lá Vou mostrar meu pratinho pra vocês Vou montar aqui agora o cargo Estava acostumado com a cubuca, né Cubucona do monstro Agora o negócio nem suja o prato Foi aqui, ó Olha quanto eu vou comer de arroz 100 gramas de arroz Esse é Meu maior cargo do dia E aí Vou usar um tomatinho Pra dar uma aliviada aí Fazer um tomatinho aí Pra dar uma quebrada Porque senão Já vai separar O Muito veneno aqui, viu Fazer uma saladinha de tomate Só pra Complementar um pouquinho aí É, John Infelizmente agora Não vai sobrar mais nada de comida Pra você, cara Você vai ter que trazer essas marmitas agora Tem que entrar na dieta também Acabou a festa O John adorava, né Fazer aquele monte de comida E aproveitava agora Ou você faz dieta junto comigo Mano, olha o tanto Vai lá, dá lá Vai lá, dá lá Tem que fazer dieta agora Você cai igual Olha o tanto de comida, filho Meu Deus do céu Nem combina comigo isso aqui Parece que ele tem aqui De leve Ai, não é fácil não Vambora Vamos pra cima Vamos pra cima Sai o videozão da Growth Lá já também Entra lá no site No canal da Growth Já tem vídeo lá nosso Na preparação Contando tudo aí Que aconteceu no final do ano Então entra lá na Growth No canal da Growth Procura lá E a gente agora Vai começar a filmar mais Já gravamos hoje também Pro canal da Growth E vem bastante coisa aí Esse ano vem Bastante novidades A gente vai estar Trazendo mais conteúdos Pra vocês E eu vou mostrar Toda a minha preparação Tanto aqui no meu canal Quanto no canal da Growth Então se você ainda Não é inscrito Se inscreve aí no canal Não custa nada De graça Se inscreve Porque as notificações chegam E aí você Acompanha O meu trabalho Aqui no meu canal No canal da Growth E vamos bater um milhão Aí né Ju Falta pouco aí Acho que falta uns Cento e dez Cento e vinte mil inscritos Aí pra bater um milhão Então dá essa força aí Se inscreve Porque muita gente Que assiste Mas não é inscrito É só ir ali Pô não custa nada Rapidão E aí você se inscreve E ajuda a gente Vamos bater um milhão Vamos rumo ao milhão Então bora rumo ao milhão Ganhar a placa dourada Isso aí Botar a placa dourada Aí vai ser da hora Quem diria Eu com uma placa dourada Do YouTube Mas eu vou precisar Da força de vocês Precisam se inscrever Só uma saladinha Aqui pra dar uma Comenzada na fome Que tá foda Tô passando fome Da porra Bom rapaziada Como vocês estão vendo Eu tô comendo bem pouco São quatro refeições Só no dia Eu vou passando fome O que acontece Na hora do treino Eu tô fazendo um intratreino Pra poder aguentar A pancada Pra treinar bem O que eu tô usando Durante o treino Eu tô fazendo aqui Quinze gramas de glutamina Tá? Da Growth Quinze gramas de creatina Cinco gramas de leucina E vinte de um aminopalden 10 Isso aqui é essencial galera Isso aqui são os dez aminoácidos essenciais É fundamental isso aqui Na hora do treino Você tem um suporte De aminoácidos aí bom E também Eu tô colocando aqui A palatinose Coloco todos os aminoácidos Mais vinte gramas aí De carboidrato Só um pouquinho Só pra dar aquele Gásinho extra aí Pra poder terminar o treino E tá me ajudando bastante Cara Esse tira treino Porque Dieta apertada Cara Se você ficar sem força Você começa a treinar Chega no meio do treino Você já tá balançando E aí Usando esses componentes aqui Cara Eu consigo terminar meu treino Né Então eu ponho na coqueteleira aqui Ó Já peso tudo Levo pra academia Chego lá no meio do treino Só encho de água E vou tomando É fundamental Entra lá no site da Growth Tem os preços online Você sabe que lá na Growth Cara Você encontra de tudo Use o meu cupom Que você vai ter mais desconto ainda Tá E é isso aí Tem os Whey também Whey aqui que não falta Mano De tudo que é sabor Não se liga A Julia gosta de um Eu gosto de outro E a gente vai pegando Ó Esse aqui é o preferido da Julia De beijinho Esse aqui a Julia faz um docinho Todo dia Que ela come Esse aqui é o de chocolate branco Top né Eu gosto muito dele também Esse aqui é o doce de leite argentino Tá tudo aberto ó E esse aqui que tá acabando É o de caramelo Cara Esse aqui é um dos meus preferidos Até tá acabando ó De caramelo Cara É muito gostoso Muito mesmo Fala Porra Mas você é patrocinado Sim Eu sou patrocinado A gente pode Dar esse luxo De abrir um monte de sabor Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês Se você fizer uma pesquisa rápida E ver o preço da concorrência E ver o preço da Growth Eu vou te falar que O preço que você vai pagar no Whey De outra marca Você compra dois Da Growth E ainda sobra dinheiro Vai por mim Faz essa pesquisa Growth não tem ideia É o melhor preço Tem qualidade óbvio Matéria-prima importada Isso aí não tem o que dizer Então vamos lá comer João que tá pronto Tô morrendo de fome Tilapiazinha tá pronta Bom rapaziada É isso aí ó É o que tem pra hoje Tá Cada vez diminuindo mais a comida Cara se aquele esbaldão Eu comia rápido Isso aqui Vai demorar 5 minutos Pra eu comer isso aqui Eu acho que você acaba de comer E tá morrendo de fome ainda Entendeu? Esse é o problema Mas tô fazendo a minha parte Tô fazendo a minha parte Que eu Depender de mim Eu vou fazer 100% Pra poder chegar lá Num raio Bem É É um campeonato muito difícil A gente sabe Espero que vocês entendam isso Mas o que eu quero É Mostrar um shape melhor Do que o último Que eu apresentei E é uma briga comigo mesmo Eu preciso É Mostrar um bom resultado ali As pessoas precisam me conhecer Fora Né É minha estreia no profissional Então eu quero deixar Uma boa impressão Pra quê? Pros próximos campeonatos E galgando posições aí Mais pra frente Quem sabe até o final do ano Eu consegui aí O O A tão sonhada vaga Pro Olímpico Quem sabe né Então eu conto com a colaboração De vocês Espero que vocês mandem boas energias Entendam o meu lado Tá Que é bem difícil É Mas Vamos pra cima Vamos pra cima Eu tô aqui pra motivar vocês também Tá Tô indo aqui Fazendo a minha parte Pra motivar vocês Vocês que tem um sonho na vida Que vocês querem virar atleta Que querem competir Faz o trampo cara Faz o trampo que você vai conseguir Eu tenho certeza Todo mundo pode É difícil É difícil É caro É caro Mas a gente faz com o que tem Tá Não se compare com os outros Faça com o que você tem Ah Mas eu não tenho esse monte de whey Tudo bem cara Faz com ovo Faz com frango Faz o que você tiver Né Parte de algum lugar Né O importante é você começar Não ficar parado Bem o raio Beleza Então acompanhe no meu canal No canal da Growth Minha preparação e da Julia Até Março A gente vai estar com vocês Beleza Grande abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto